Caralho, me tira daqui, puta que pariu Jesus de Deus Já foi, Aninha Ana, já foi Olha a bola subindo na direita Olha a bola, olha o campo de bola Olha a bola na direita Olha a direita, olha Já foi Ah, Espirito Santo de Deus, derrama seu sangue e pai Pra comer a vida 3, 2, 1 Caralho, porra Caralho, me tira daqui Caralho, me tira daqui Caralho, puta que pariu Olha a bola, puta que pariu Olha a bola, tu as caigas Nunca mais na polícia Paola Ai, a câmera aqui, Ana Clara Não quero ver a câmera Ana Clara, a câmera Paola de Deus Deus Pai amado Finge que tá morta Finge que tá morta Finge que foi Mano, é bom, mas é muito medo Mano, é bom, mas é muito medo Mano, é bom, menino A gente falou só pra dar ver na vida Vem nas pra cima Vem nas pra cima Nem mexe Muito legal Eu me arrependo nem um segundo Nem eu Mano, na hora que subiu Eu falei assim Fô, Mirella Você vai ser feita Comigo, eu vou de novo Tchau, tchau Tchau Tchau